Governo Federal entra na Justiça para retirar assessores de Bolsonaro que ainda ocupam apartamentos oficiais em Brasília. Ex-integrante do antigo governo, exonerados há quase dois anos, mantém família nos imóveis. Essa notícia, inclusive, está no Meio News. Puxa aí para nós, Nágila, está no Meio News aí, viu, Ari? Essa informação que o professor Vila está nos trazendo sobre o pessoal querendo tirar do apartamento funcional. Olha aí, Amadeu, o governo relata que pelo menos cinco casos já foram às instâncias administrativas ou obtiveram decisões judiciais a favor da expulsão. Quer dizer, o governo está tendo que entrar na Justiça para essas pessoas desocuparem os apartamentos funcionais. E tem um depoimento aí de um dos integrantes da equipe do Paulo Guedes, Ari. Não. Ele, sim, ele era da equipe do Paulo Guedes. Sim, senhor. E ele, olha aí, o Bruno Schettini, olha aí, ó. Eu trabalhei em alguns estados da federação, com a União me mandando para resolver problemas. Eu me mudei umas cinco, seis vezes. A União pagou a minha mudança uma vez. As outras, eu paguei tudo do meu bolso. Chegou um ponto que eu fiquei tão fulo da vida, eu falei, dessa vez eu não pago. Eu não pago, eu me mudo, mas só se pagarem a minha mudança. É isso que ele disse, não é isso? Isso, exato. Só muda se pagarem a mudança. Ele é o Bruno Schettini Gonçalves. Ah, tem a continuação da fala dele aí, Ari. Pode falar. Ah, ele foi da equipe de Paulo Guedes. Não, lá em cima, é outro trecho. Agora que eu estava na próxima mudança, a União quer me botar para fora. Eu falo, me bota para fora, mas com o caminhão de mudança. E não com a polícia me dando porrada no ombro, me tirando do apartamento. Não tem cabimento. A lei me protege. Diz que eles têm que pagar a minha mudança. É o Bruno Schettini Gonçalves, foi da equipe de Paulo Guedes. Ele era diretor de articulação... Olha o tamanho desse cargo dele, Ari. Lê aí para mim. Articulação institucional da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados. Ou seja, ele era... Não, é da privatização. É menos Estado, menos Estado. E ele está no bem do Estado, professor. E não quer sair. É. E é engraçado, triste, né? Traje cômico. Porque era justamente dos que estão fazendo o programa de desestatização. Lá, evidentemente, é um apartamento funcional, portanto, do Estado, que ele está ocupando ilegalmente. Ele está com medo de tomar porrada. Quando a polícia fala, a polícia não vai lá, nem vai dar porrada. Agora, se fosse o povo pobre, aí a história poderia ser diferente, como infelizmente a realidade nos demonstra isso a cada dia. Então, a questão que se coloca é que isso nós temos, tanto no Poder Executivo e tem no Poder Legislativo, deputados e senadores não reeleitos que estão há de eterno nos apartamentos funcionais. Tem muitos, muitos casos hoje em Brasília. Então, aí é capaz desse ex-parlamentar até, ou desse funcionário, que estou falando do Executivo e do Legislativo, ainda defender a corte dos gastos, o equilíbrio fiscal, falar em moralidade. Enquanto isso, ocupa, ilegalmente, um bem público. É inacreditável e inaceitável, mas é a hipocrisia que hoje virou qualidade. Estado mínimo, França e Teixeira. Amadeu, não tem outra palavra que defina, como a que o professor Vila disse, que é hipocrisia, mas estávamos falando anteriormente do corte de despesas, corte de gastos. Está aí um bom início, começar cortando os gastos com as despesas desses que não deveriam estar ocupando prédios públicos. Então, agora é esperar que a justiça realmente enxote essas pessoas desses prédios, porque é um absurdo. Já estão emplacando a metade do governo Lula aí nos lugares lá, como se secretários do governo ainda fossem. Ô Ari, a sua manchete, Ari, que eu não entendi. Você traz essas manchetes aí para complicar a cabeça.